Olá pessoal, mais uma aulinha de português, não é isso gente? Vamos lá? Bom, mais um assunto interessante para falarmos, ok? Peguem o livro didático de vocês e abram na página 90. Vamos lá galerinha, vamos juntos aqui discutir algumas coisas relacionadas a uniforme, né? Vocês lembram da crônica na escola onde Dona Marilhos ela questiona os alunos sobre a roupa que ela deveria ou não ir para a escola? E aí, vocês lembram dessa crônica? Caso não lembrem, né? Voltem um pouquinho e releia, mas hoje nós vamos falar em algo parecido que aconteceu lá, só que não em relação à roupa da professora e sim a roupa dos alunos, o uniforme escolar, certo? Vamos lá? Me acompanhem. Bom, conversa entre textos, isso é bastante importante, certo? A gente viu a questão do texto de professora Amariz, a crônica na escola. Agora nós vamos ver um outro texto, né? Falando sobre a roupa uniforme em vantagens e desvantagens, né? Por isso que o assunto aqui é conversa entre textos, certo? A diferença é o quê? Aquele texto falava do uniforme da professora, né? Da roupa, a vestimenta que a professora deveria ou não ir para a escola. Já esse aqui fala da vestimenta dos alunos. Vamos lá? Me acompanhem. Página 90, ok? Conversa entre textos. Na crônica na escola, quando os alunos de Dona Marilhos começaram a discussão sobre o uso do uniforme escolar, a professora encerrou o plebiscito e passou a falar sobre outro assunto. Eu sempre me enganchando a palavra plebiscito, né? E você, o que pensa sobre esse tema? É possível que, no momento de se arrumar para a escola, você reclamem por ter que usar o uniforme? Ou então, se a escola não exige essa padronização, você acha ruim ter que gastar suas roupas e comprar outras porque as suas ficaram desgastadas pelo uso? A verdade é que nas escolas, que há escolas que regulamentam, regulamentam, isso, que regulamentam o uso do uniforme, tornando-o obrigatório. E outras que são mais flexíveis, deixando a carga dos pais e alunos a escolha de roupas, da roupa, que deve ser usada no ambiente escolar. Você vai ler a seguir alguns argumentos apresentados por um especialista sobre esse tema polêmico. Esse tema é bastante polêmico realmente, gente, né? Muito polêmico. Vocês vão ver aqui alguns argumentos favoráveis e contrários dados pelo especialista, né? Depois nós vamos ver algumas questões aqui da atividade e vamos conversar um pouquinho também sobre isso, certo? Me acompanhe. Roupa ou uniforme? Vantagens e desvantagens. A seguir, você vai ficar sabendo quais são os prós e os contos do uso do uniforme na escola. Leia, reflita e tome uma posição. Alguns argumentos favoráveis ao uso do uniforme. Primeiro, é prático. Segundo, preserva a infância. Terceiro, inibe o consumismo. Quarto, minimiza a vaidade. Quinto, é econômico. Sexto, diminui o risco de bullying. Sétimo, proporciona segurança na hora de brincar. Oitavo, impõe disciplina. Nome, equilibra as diferenças sociais. Décimo, confere responsabilidade. Agora alguns argumentos contrários ao uso do uniforme. Primeiro, tira a individualidade. Dois, não passa noções de como se vestir. Três, dificulta a formação de grupos. Quatro, padroniza a diferença. Quinto, dificulta a busca da identidade. E você, o que acha de ter ou não ter que usar o uniforme na escola? E aí, gente? Aqui tem, no caso, no glossário, tem o significado de bullying. Vamos lá? Bullying, atitude agressiva causada por um ou mais indivíduos a outra pessoa com a intenção de intimidá-la ou atacá-la com atos ou palavras que a ofendem, ofendam física ou moralmente. Gente, aqui tem várias coisas, vários argumentos que são favoráveis e vários argumentos que são contrários. Se vocês perceberem, tem o dobro de argumentos favoráveis, né? Em relação ao número de argumentos contrários, né? São dez argumentos favoráveis e cinco argumentos contrários, certo? Eu, quando eu tinha idade de vocês, né? Quando eu não tinha dinheiro pra estar comprando roupa. E eu estudava em colégio público. Então, o que foi que aconteceu? Eu também não tinha dinheiro pra comprar blusa da farra. Só que eu tinha uma blusa branca lisa em casa. Sabe o que eu fiz? Como eu não tinha dinheiro e na minha escola não dava, certo? Porque parece que aqui no município, parece que algumas pessoas recebem o uniforme. Eu não sei bem como é a história. Mas, lá onde eu estudava, não dava. Lá era Caju, não dava o uniforme, né? Principalmente na época que eu estudava. E aí eu pegava essa blusa branca e ia todos os dias pra escola com essa blusa branca. Eu tinha a minha blusa branca, minha irmã tinha a blusa branca dela. De manguinha, tipo blusa escolar, bem composta, certo? Golinha, manguinha, comprida, né? Mas, eu não usava o uniforme, não era porque eu não queria, era porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Né? Porque o uniforme, ele previne várias coisas. Às vezes, acontecem algumas coisas. Aqui, graças a Deus, vocês moram perto da escola, né? E quando vocês moram longe, o ônibus leva e o ônibus traz. Mas, lá em Lá, Caju, as escolas geralmente ficam distantes de onde as pessoas estudam. As pessoas precisam, às vezes, pegar ônibus, né? Às vezes, vão de bicicleta. E aí, o que é que acontece? Às vezes, a pessoa tá uniformizada. Acontece alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa está sem identidade, está sem identificação. E aí, o que é que acontece? Simplesmente, bom, essa pessoa está fardada. Eu não tô falando somente de uniforme de escola, não. Tô falando de uniforme de empresa também. Então, é bem mais fácil a identificação, caso aconteça alguma coisa com essa pessoa. Certo? Um dos aspectos que eu acho muito favorável é isso, em relação à identificação das pessoas, né? Mas, essa é a minha opinião, né? Aqui, nós vamos discutir a opinião de vocês, né? Em relação ao uso ou não uso do uniforme, certo? Cada um tem uma opinião diferente relacionada a isso. Essa especialista também tem a opinião dela relacionada a esse assunto, né? Agora, vamos pro questionamento aqui na página 91, certo? Primeira questão. Qual o público-alvo desse texto? E aí, o que é que vocês acham? Qual o público-alvo desse texto, né? Segunda questão. Qual a característica do texto justifica a resposta dada por vocês na pergunta anterior? A partir da pergunta número 1, relacionada a esse texto, é que vocês vão responder a pergunta número 2. Terceiro. Releia os argumentos a seguir, favoráveis ao uso do uniforme. Inibe consumismo, minimiza a vaidade. Exatamente, gente. Tem algumas pessoas que fazem, que querem ir pra escola de roupa pra fazer desfile de moda. E, às vezes, as roupas não são nem condizentes, né? De que a pessoa vá pra escola com a roupa. E aí, o que é que acontece? A pessoa roda e vira e fica comprando roupa nova, né? E aí, o que é que acontece? A vaidade, o ego, não fala, né? E, de certa forma, também menospreza aqueles que não têm condições de comprar, né? Pensei também nisso. Vamos lá. Como você entende esses argumentos apresentados pelo especialista? Qual é o seu entendimento em relação a esses dois argumentos? Quarta. Dos argumentos apresentados pelo especialista em relação às vantagens em usar o uniforme. Letra A. Com quais você concorda? Por quê? Letra B. Com quais você discorda? Por quê? Vocês vão dizer quais são e vão se posicionar, né? Contra ou a favor. Você discorda? Você concorda? E aí, vocês vão dizer o porquê do seu posicionamento relacionado a isso. Agora, vamos lá. Sexta questão. O que há... Não, peraí. Sexta? Não, carinha. Quinta questão. Vamos lá. Dos argumentos que o texto traz contra os uniformes. Letra A. Quais você concorda e por quê? E de quais você discorda por quê? Sexta questão. Agora sim. O que há em comum entre o assunto tratado nesse texto e a crônica na escola, né? Eu já falei, inclusive, no início da nossa aula. Já falei sobre isso. Certo? Uma questão. A explicação dada por esse personagem para justificar sua opinião aproxima-se de alguns argumentos favoráveis ao uso do uniforme apresentado no texto da revista. Justifique. Aqui está dizendo assim. A explicação dada por esse personagem do texto na escola, certo? Para justificar sua opinião aproxima-se de alguns argumentos favoráveis ao uso do uniforme apresentado no texto da revista. Que é essa daqui da especialista. Certo? Justifique. Aí, no caso, você vai ver, né? A questão dos dois posicionamentos e vão justificar, certo? Se sim ou se não. Tem, no caso, não tem alguma explicação que, no caso, coincida nos dois grupos, né? Em relação ao uso do uniforme, veja direitinho aí, aí vocês vão se posicionar aqui também, certo? Relendo a questão lei. A explicação dada por esse personagem do texto na escola para justificar sua opinião aproxima-se de alguns argumentos favoráveis ao uso do uniforme apresentado no texto da revista, que é essa pesquisa da especialista. Justifique. Certo? Bom, na aula de hoje, vocês só vão fazer, né? Vocês vão ver aqui, começando na página 90, de conversa entre textos, certo? Até a oitava questão da página 91, ok? Vocês vão relacionar o texto na escola com esse texto aqui, roupa, uniforme, vantagens e desvantagens. Vocês vão responder esse questionamento, certo? Na próxima aula, a gente conclui esse assunto, certo, pessoal? Bom, essa aula fica por aqui, né? Em breve, na próxima aula, nós concluiremos esse assunto, discutiremos um pouco mais sobre isso, né? Mas que fica a reflexão, né? Pensem direitinho. Em relação à sua situação econômica, a escola que você estuda, vocês acham que é favorável ou desfavorável o uso do uniforme, né? Que fica aí essa reflexão, né? Pensem direitinho sobre isso e aí façam atividade e mandem para a professora a foto da atividade. Lembre-se de colocar o número da página, o nome de vocês, a turma, a letra da turma, né? Ano, a letra da turma, grupo G1, G2, né? Vejam direitinho tudo isso, que é bastante pertinente essas informações para a identificação do aluno, ok? Ficamos por aqui, só nessa aula. Temos mais essa semana, ok? Então vamos lá. Abraço apertado. Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Tchau.